Olá, esta é o Kiki, o policial. Policial Kiki, perdi meu pai. Não se preocupe, eu estarei lá. Não se preocupe, eu estarei lá. Dê itens para a hora de polícia. Chapéu de polícia, o chapéu da polícia. Policial Kiki, vá agora. Preciso ir ao local e ver o que aconteceu. Eu sou o policial Kiki, o que está acontecendo? Policial Kiki, perdi meu pai. Não chore, vamos encontrar juntos. Como seu pai se parece? Aqui estão todas as minhas fotos e elas estão todas danificadas. Está tudo bem, vamos trabalhar na foto. Você conseguiu! Como é o pai do Uriço? Eu sou o pai do Uriço. É meu pai! O policial Kiki vai levá-lo ao seu pai. Onde você está, Temponho? Pai, esse é o meu pai! Obrigado, senhor. Por isso, encontrei o seu pai. Obrigada, policial Kiki. Não tem problema. Tenha cuidado para não se perder novamente. Missão completa. Vamos receber uma medalha. Quando você se perder, você tem que achar um policial. Nunca siga um estranho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.